Você é graduado e sonha em fazer engenharia? Aqui na Faculdade Monitor, seu sonho vira realidade. É isso aí! Aqui na Faculdade Monitor, já temos 82 anos de experiência em AD com o Instituto Monitor, que é a maior escola de cursos técnicos do Brasil. E já chegou com tudo! Porque só aqui na Faculdade Monitor, você encontra turmas exclusivas de engenharia civil pra quem já é graduado. Se você se formou em qualquer área ou estudou até o segundo semestre de engenharia, venha já pra nossa turma exclusiva, porque só aqui tem. E na turma exclusiva, além de você se formar em menos tempo, temos horários totalmente diferentes de tudo que você já imaginou. Sextas à noite e sábados o dia todo. Além da possibilidade de você se especializar no mercado imobiliário. Agora sim, chegou o melhor momento! O preço! Tá curioso, né? Então vem pra cá com a gente, porque aqui você ganha bolsa de 40% e paga somente R$ 598 por mês. Tá fácil, né? Ah, Gabi, mas tem faculdades mais baratas por aí? Tem, gente, mas não vale a pena! Porque só aqui você encontra turmas exclusivas, pensadas em quem quer estudar, mas não tem tempo. E aí, tá esperando o quê? Corre pra cá, porque esse preço não vai durar pra sempre, hein, gente? Acesse agora faculdademonitor.com.br Parra Gabi E aí, tá esperando o quê?